Vamos começar logo porque eu já estou tenso de verdade porque eu sempre assisti aos vídeos de gente fazendo desafio e como eu não sou bobo nem nada, eu trouxe meu marido para entrar nessa comigo eu vou ter sorte, vou pegar só os bolos Eu vou colocar dentro dessa caneca para ninguém ver a cor nem nada, para não dar truque a caixinha aqui, ó vem a listinha com sabores que eu ainda não abri e ela vai esconder não pode cuspir, tem que engolir não pode olhar no copo para escolher pegou, olhou, mostrou eu peguei um amarelinho com pontinhos vermelhos, não vai ser bom completamente branca gente, eu acho que é meio psicológico porque ele está aqui dizendo que é de banana e eu achei horrível é o que ele está dizendo que é banana eu achei horrível não tem gosto de banana nenhuma eu não sei de gosto de nada parecia nata nata? é sabão eu peguei um azul eu peguei uma vermelha com pontinhos pretos a minha é de limão e alguma coisa é fumaça lareira o que é? minhoca gosto de minhoca eu sinto gosto de fumaça se bem que eu nunca comi minhoca eu não sei se minhoca tem gosto de fumaça eu estou sem sorte eu peguei um rosinha rosinha, rosinha, rosinha você está roubando você está pegando o bom não roubei nada verde aí bom aleluia irmão oh glória maçã verde pelo menos no meu paladar mas esse aqui não tem gosto de não tem gosto assim de kindfloss gudon doce um pouquinho esse aqui eu acho até que já sei qual é é amarelo acho que é amarelo esse aqui eu acho que já sei o que é pra mim é cera de ouvido adoro irmão bonzinho limão se esse aqui for cera de ouvido é uma cera de ouvido gostosa se for cera de ouvido você está mal ah é tutti frutti é bom bem que é gostosinho eu peguei todos bonzinhos você não pegou um bovinho? não é possível gente pelo amor de deus olha que vai ser bom e eu peguei o azul azul pálido lá e eu peguei o azul eu peguei o azul pálido se for cera de de sabão, é ruim demais. Esse de sabão é péssimo. O meu é melão, agora eu não disse que gosto de melão não, é um gosto bom. Porque eu seria pior. Esse era muito ruim. Como eu não vou deitar pra você, eu vou pegar os piores. Tava com medo agora eu não tô mais. Esse aqui tá com cara de salsicha. Vamos lá. Eu acho que é bom pra alguma coisa. No fim, no fim eu gostei de todos. Mentira. Mentira. É, tirando alguns. Aproveite o nosso esforço aqui, já dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal. Porque você viu que a gente não deitou e tá comendo todos e a pimenta é muito forte. Bebe água. Quer ver se você pode comer? Então é isso gente, a gente vai continuar comendo esses docinhos aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dê like, se inscrevam no canal. A gente vai experimentando outros. Ele só tá pegando os bons e tá dizendo que é tudo maravilhoso porque ele tá olhando as cores. Beijo. Tchau.